Olá, bem-vindo e bem-vinda à meditação do cavalo. Encontra um lugar confortável para te sentares e fechas os teus olhos. E começas a respirar suave e profundamente. E a cada respiração, tu relaxas o teu corpo. Então relaxa a tua cara, os teus olhos, relaxa os teus ombros, isso, relaxa todo o teu corpo. Sentes o ar fresco a entrar pelas tuas narinas e o ar morno a sair. Isso. E vamos agora começar a nossa jornada com o cavalo. E eu quero que tu atives a tua linda e maravilhosa imaginação. E vais imaginar que estás num lindo campo, aberto, rodeado por belas paisagens e pelo sol brilhante. Desde a relva fresca debaixo dos teus pés, flores, talvez possas ver algumas borboletas e olha para a tua frente. Repara num lindo cavalo branco. E ele aproxima-se de ti. Este é o teu amigo, o cavalo. Ele veio aqui para te guiar numa aventura muito especial. Devagar, tu aproximas-te do cavalo. Acaricia suavemente a sua crina macia e sente a calma, a confiança que o cavalo transmite. O cavalo baixa-se para tu montares. Sobe nas costas do cavalo branco e segura-te firmemente enquanto ele começa a caminhar tranquilamente. Muito bem. Sentes a força, a elegância do cavalo, enquanto ele te leva numa viagem tranquila. Respira juntamente com o cavalo. O teu coração bate juntamente com o coração do cavalo. É como se vocês os dois fossem um só. Observas a paisagem a passar lentamente. E o cavalo começa a galopar suavemente. Estás completamente seguro em cima dele. Sentes o vento no teu rosto. Sentes a liberdade de estares a viajar com o teu amigo fiel. O cavalo leva-te a lugares especiais. Onde tu podes sentir a paz, a alegria e a serenidade. Deixe-te levar por esta sensação de conexão com a natureza. E aproveita este momento de relaxamento e de aventura com este teu maravilhoso amigo de quatro patas. Diverte-te aí nesse maravilhoso campo. Podes abraçar o cavalo. Fazer-lhe festas. E se agora o passeio chega ao fim. Desces suavemente das suas costas. Agradeces ao cavalo pela sua companhia e por esta experiência tão especial. E observas o cavalo afastar-se, sabendo que sempre podes voltar a esta jornada, sempre que tu precisares. Trazes a tua atenção para o teu corpo. Sentes-te calmo, tranquilo, confiante. Espreguiças com um lindo sorriso no teu rosto. Espreguiça. Bom amor e gratidão. Fluem até ti. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.